Olha só, isso não é um teste qualquer Isso aqui é a SpaceX testando um Raptor contra uma placa de metal refrigerada Hugo entende aquilo que ela quer que não destrua o pad durante o lançamento Isso aqui é a próxima adição que devemos ver na parte do pad orbital Eles vão colocar uma série de placas que tem essa pegada de um chuveiro bizarro E fazer com que a estrutura sobrevive É ruim? Não É bom? Pode ser que sim Um teste com um motor significa alguma coisa? Sim Resolve o problema? Não Porque você ainda tem outros 32 além desse Para poder jogar calor em cima de um pad Que mesmo grande, mesmo complexo Vai sofrer bastante Então, isso é uma resposta, na minha opinião Da SpaceX do ponto de vista institucional Mostrando que, olha, nós conseguimos fazer isso aqui funcionar Tanto que dá para ver que a placa sobrevive Apesar do motor ali sentando a pancada A placa sobreviveu ali A placa ficou aqui E o sistema d'água continuou funcionando E além disso, essa resposta institucional é muito importante também Do ponto de vista de falar Olha, além da gente conseguir resolver um problema Que causou um grande dano no último lançamento A gente consegue fazer isso de uma forma bastante rápida e interativa Ou seja, não vai demorar dois anos para a gente resolver um problema Uma placa com metal Resolve todos os problemas ainda? Não, como falei A SpaceX vai ter que testar isso em maior quantidade Vai ter que instalar isso no pad O quanto antes para começar alguns testes Já vim teste Em breve Já com o Starship 25 Talvez eles possam até pensar em fazer alguma coisa provisória Só para ver o que isso possa acontecer No pad de suborbital Óbvio que não é uma estrutura definitiva Mas isso só será visto para valer No pad de orbital com o booster 9 No caso E isso vai determinar muito do sucesso da próxima missão do Starship E isso que a gente torça para que as coisas saiam conforme o esperado Mas quero saber a opinião de vocês Vocês acham que a SpaceX mandou bem E meter essa Caraca E meter Essa plaquinha aqui no meio do caminho Você acha que vai resolver alguma coisa? Deixa aí nos comentários Será que o fogo incalculável E a escorchante dos Raptors Destruirá tudo ao seu caminho No próximo tentativa de voo orbital Quero saber Manda lá